Música Matei Sin Silveiro Batista Simenez, estou na Timor-Leste. Matei Sin Silveiro Batista Simenez, estou em aeroporto internacional Nicololabatu, sexta semana, e estou com o Rua Obalon-Loro-Kraik. Matei Sin Silveiro, estou em aeroporto internacional Nicololabatu, em Suku Afasa, posto administrativo KELICAI, município Bokau, Muris Ihalorong Ida, Fulan Marsu, Tineri Ida, Atusia, Hitu, Nulu, Resing, Hitu, Juan José Antonio Simenez Vital, no Teresa Simenez. Matei Sin Silveiro Batista Simenez, estou em aeroporto internacional, e estou com o Rua Obalon-Loro-Kraik, estou em aeroporto internacional, e estou com o Rua Obalon-Loro-Kraik, estou em aeroporto internacional, durante tempo ocupação em Indonesia, Matei Bian Mos contribui para o Timor-Leste na luta da independência, onde participa a demonstração da sua ocupação em Indonesia, para ir a Matei Bian na Escola e Universidade Timor-Timor. Matei Bian Mos saí dado, e o momento nebá, não é tão torturação, tão sofrem horas. Mas que durante o ano, Matei Bian e Saúde Laduna Estável, mas que foi em Timor-Ukongã, Silveiro Decideba Serviço e Rai Leur, já que o José Tineri Ida, Sanul Resing Lima, também dito a sustentar a economia família, então Matei Bian e a Coutu Iis, e a Lorongroa Nul Resing Hat, ful em setembro, Tineri Ida Inglaterra, também mora com a complicação. A família Matei Bian expressa sentimentos tristes, também lá com o Ema Diak Ida, José Sirnia Família. No da família José Matei Bian, Satur Lino Arauzudiasmos, agradece a família, a colega da entidade, que apoia o Makas para transportar muito bem para o Timor-Leste. Mata Isin Lorreona Obrigado por assistir.